Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre as 5 fases do luto que é uma teoria criada pela Elizabeth Kubler-Ross e vou fazer um paralelo com o filme Os Vingadores Ultimato Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Antes de começar, já vou avisando que o vídeo vai ter alguns spoilers do filme Os Vingadores Ultimato Então, se você ainda não assistiu, vem depois para assistir este vídeo, beleza? Quando a gente fala das 5 fases do luto, não tem como a gente não associar com o que aconteceu no filme Os Vingadores que é basicamente um filme que fala sobre perda, perda de pessoas amadas, perda daquilo que era e não é mais Então, a gente vê que alguns personagens ali ficaram em verdadeiro luto Então, a primeira fase do luto é a negação Então, a pessoa, ela não acredita naquilo Ela não sabe lidar com aquela perda e ela simplesmente nega Elas negam porque é uma forma delas combaterem as emoções que elas estão sentindo em relação à perda desse objeto amado para elas Então, é aquele momento que quando alguém descobre que uma pessoa querida morreu A pessoa não acredita, não cai a ficha ainda Ela fala, não, não é possível Isso não é verdade, isso não pode estar acontecendo Então, ela vai negar esse fato E a gente percebe de uma forma muito evidente alguns personagens do Ultimato Negando, não aceitando tudo que aconteceu Que Thanos simplesmente dizimou aí metade da população A próxima fase do luto é a raiva Quando a negação começa a se desgastar Entra aí a raiva Que é uma efusão de sentimentos da pessoa que está sofrendo, sabe? Um personagem que é a personificação da raiva nos Vingadores É o Gavião Arqueiro Ele fica tão raivoso Que ele sai matando aí as pessoas que ele acha que não são merecedoras de estar vivas, né? Então você vê ali a raiva dele Ele acaba virando um assassino Enfim Isso é muito presente nesse personagem Mostra bem como ele não soube lidar com a dor da perda Quando a raiva termina A próxima fase que entra é a fase de negociação A pessoa lá, ela começa a pensar Ah, se eu tivesse feito isso A pessoa poderia estar aqui Se eu tivesse levado a pessoa ao médico Ela poderia estar viva ainda Ela entra numa fase que pode envolver até Deus na negociação, sabe? Então é uma fase onde a pessoa tenta intermeditar Ela tenta pensar em formas de ter esse objeto amado de volta Pensando em inúmeras possibilidades O que poderia ter acontecido O que ela poderia ter feito O que ela poderia ainda fazer para que a pessoa volte Enfim É uma fase de negociação mesmo A próxima fase é a fase de depressão É onde a pessoa tem que lidar com os aspectos práticos da sua perda Isso fica bem evidente no personagem do Thor Que ele acaba bebendo muito Ele fica barrigudo Ele acaba meio que se isolando, né? Dos outros heróis Então ele fica desgostoso, sabe? A pessoa fica muito sem sentido A vida perde o sentido É importante que neste momento Os entes queridos As pessoas que estão ao redor dessa pessoa Que está passando por essa depressão Ajudem essa pessoa Porque ela pode até chegar ao ponto de tirar a sua própria vida Entende? É muito grave isso quando chegar nessa fase Uns ultrapazam essa fase Outros ficam nessa fase Então tem que saber lidar Viu que a pessoa está muito tempo ali naquele sofrimento Muito tempo isolada Muito tempo sem querer sair de casa Muito tempo sem querer, às vezes, até se alimentar É preciso uma intervenção profissional Tá? Para essa pessoa A quinta e última fase É a fase da aceitação, né? Quando a pessoa de fato aceita que Aquele objeto amado se foi E não mais vai voltar É a fase onde existe uma calmaria Onde a pessoa começa a entender ali Que o que ela tem que fazer É seguir adiante Porque ela não vai conseguir mudar o que aconteceu Então todos passam por essa fase Quando a gente perde um ente querido Uns ficam mais tempo em uma fase Menos tempo Outros podem pular algumas fases Mas basicamente as pessoas sentem essas emoções Tá? É... Existem muitas formas de sentir dor Né? Tem pessoas que, por exemplo Um ente querido morre Ela é muito prática Ela vai... É... Paga o caixão Ela não para pra falar Tipo, pra chorar Mas depois Ela vai chorar Ela vai passar por esse momento de dor Então naquele momento Ela aparentemente está forte Fazendo as coisas práticas ali Mas depois a ficha vai cair E ela vai chorar Tem uns que não Ficou sabendo que a pessoa morreu Ela já começa a abrir o berreiro naquela hora Começa a chorar Começa a se desesperar Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte Que cada um sente a dor de uma forma diferente E a gente nunca deve Só por olhar a pessoa Dizer que ela não está sofrendo Porque vamos supor Tem muita gente que às vezes pode falar assim Ah, fila não nem... Nem está sofrendo com a morte do marido Tá aí bonitona Tá maquiada Mas às vezes aquela maquiagem É a forma que ela encontrou Pra não sucumbir Pra ainda ter o contato com ela Pra ela Não desmoronar Entende o que eu estou querendo dizer? Mãe, você está entendendo? Está entendendo E a gente tem gente que já sofre antes Antes daquela pessoa morrer Que tem tanto sofrimento E já está sofrendo antes No dia já está... Isso Isso É caso de pacientes com câncer Por exemplo A pessoa já está em processo de luto Antes de morrer mesmo Porque ela sabe que às vezes vai morrer E quando morre Já não é mais aquele impacto Porque meio que ela vem se preparando O que a gente tem que aprender É não julgar a dor do outro Não existe dor pouca Muita dor, pouca dor Cada um tem um jeito de lidar com a dor Porque cada um tem os seus mecanismos de defesa Entende? Cada um arruma um jeitinho ali Que vai se adaptar Ela vai conseguir viver ali De uma forma menos dolorosa Então a gente nunca deve julgar a dor do outro pela aparência Por exemplo Você pode ir num cemitério Quando alguém faleceu A forma até de chorar de cada um é diferente Uns são até mais escandalosos Outros são mais contidos Mas você não pode falar Que aquela pessoa que está mais contida Que não está chorando Que ela não está sofrendo Entende? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado Ao lidar com a dor do outro Saber que cada um sente de uma forma diferente Cada um tem um jeito muito peculiar De exprimir, de expressar essa dor Então vamos ajudar uns aos outros A gente viu no filme que o que eu estou falando É um espelho disso Cada um lidou ali de uma forma muito singular Com o que aconteceu Com metade da população morta Muitos heróis mortos Cada um Uns mais raivosos Outros controlando Tentando organizar Você vê que a Viúva Negra Tentou ali Organizar um movimento Para eles voltarem No tempo Cada um de um jeito É muito incrível isso Isso é ser humano Isso é humanidade Isso que a gente precisa entender E você de casa Já assistiu o filme? Gostou do filme? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Para mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no Youtube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Que dá paz E até a próxima Tchau 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 Tchau.